E hoje começa um quadro novo aqui no SBT e Você, muito especial, onde o assunto será o seu sorriso. Doutora Paola Marconi, seja muito bem-vinda! Obrigada, Mira. Que legal, hein? O quadro aqui vai fazer muito sucesso. Sim, eu espero que sim, estou muito feliz. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. A doutora Paola já participou do programa outras vezes e agora, ela vai ter esse quadro aqui sempre, 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 para ficar cada vez mais perto de você aí de casa, para tirar as dúvidas, né doutora? Sim, estou aqui para esclarecer muitas dúvidas. Bom, vou começar do comecinho, lá para trás. Como é que você escolheu a sua profissão, Paola? Bom, eu sou cirurgiã dentista e eu escolhi essa profissão, eu acredito que na infância já. Eu sempre soube que eu gostava da área da saúde, do atendimento, do contato próximo da pessoa, contato humano mesmo. E meu pai influenciou um pouquinho também, né? Ele sempre falou de odontologia, medicina, dessa área de saúde. Não, não era da área. Ele fez uma época medicina, mas depois não continuou. Entendi. E aí você resolveu, falou, não, não vou ser médica, eu vou ser dentista, cirurgia dentista. Dentista, ele sempre falava sobre isso. E quando eu era criança, eu gostava muito de ir ao dentista. Ah, coisa inédita, né? Coisa inédita, que a criançada não vai muito não, não gosta muito não. E aí tem algumas fotos, olha que legal, da turma da faculdade da Paola chegando aí. Olha lá, tem saudade, Paola, quando você vê assim? Tenho. Quantos anos faz? Doze anos. Minha turma de 2011, né? Da Unirpe, aqui em São José do Rio Preto mesmo. Turma boa, grande. É mesmo, né? Ah lá, só festa. Época boa, né? Muito estudo, mas muita festa também. Você tem amizade ainda com alguns? Tenho, mantenho contato com algumas pessoas. A maioria. É? Que legal. É, a maioria. A gente ainda... E todo mundo seguiu carreira? Não, alguns não. Alguns não? Olha só, né? Mas a maioria tá na profissão. Alguns foram pra outra profissão, alguns fizeram medicina depois, outros não atuam, mas a maioria tá. E gente, pra ter o contato com as pessoas, já tem que ter esse gostar, né? Ainda mais na área da saúde, né? É, e o dentista fica muito próximo, né, Miri? É algo muito íntimo. É verdade, é verdade. Mas é ótimo. Pros dois lados, né? Sim. Pros dois lados. E qual que é o maior desafio, hein, Paola? Ali no dia a dia, ou aprender uma técnica nova? Como é que é? Hoje, no que eu atuo hoje, porque a odontologia, assim, a odontologia restauradora, curativa, se você tira a dor de um paciente, é algo. Hoje, como eu atuo mais na parte de reabilitação, da estética, né, do sorriso, eu lido muito com a expectativa do paciente. Certo. A expectativa e realidade, aquela coisa, né? Sim, sim, sim. O que é possível e o que o paciente espera. Então, eu acho que esse, hoje, é o maior desafio. É você tentar ver se realmente é possível chegar no que a pessoa tá esperando. Exato, é isso. E ficar uma coisa bacana, é isso? Sim, é isso daí. E você montou seu consultório logo de cara? Como é que foi? Então, não. Hoje eu tenho um consultório maravilhoso aqui no Georgina, aqui em São José do Rio Preto. Tenho uma clínica em Mendonça, na cidade de Mendonça. Ah, que legal. Um beijo, pessoal de Mendonça. Aê, Mendonça! E não é do início, assim, que eu me formei e já montei o consultório. Então, eu fui trabalhar pra outros dentistas, montei uma sala aqui, dia meia, né, dividindo contra o profissional. E depois fui pra Mendonça, lá eu já atuo há 10 anos e tive consultórios em outras cidades também. O Barana, Nova Itapirema e hoje eu tenho aqui, São José do Rio Preto, no Georgina e continuo com a clínica de Mendonça também. Então, foi um processo pra montar o consultório e chegar no que eu tenho hoje. A gente viu as imagens aí, é tudo muito acolhedor, tudo muito aconchegante, pensado realmente nas pessoas que estão lá. Ah, porque a pessoa já vai no dentista com aquele medinho, né, Paula? Vamos combinar, né? Que vai doer, que não vai ficar legal no seu caso. Ai, não, será que vai ficar bom? Será que eu exagerei? Será que eu pedi certo? Né, até é uma relação de confiança muito grande. Muito grande. E o consultório, ele tá ali pra acolher mesmo, pra passar segurança e confiança pro paciente. Perfeito. E não é simplesmente ser dentista, como a doutora falou, né? É a especialidade. Como é que você falou? Não, não vou trabalhar na área clínica. Eu não vou lá trabalhar com CARI, com canal. Eu vou trabalhar com estética, com essa reabilitação. Sim. É, foi um processo também, né? No começo atuei muito como clínico geral. Tem toda uma curva de aprendizado, né, que a gente fala. E existem as especialidades. Eu sou especialista em prótese e reabilitação oral. E existem outras, né? O ortodontista, o implantodontista, o endodontista. E ao longo da minha carreira eu fiz alguns cursos, mas a minha especialização é essa. Existem, tem mestrado, doutorado, tem cursos rápidos, né? Hoje tem muito curso rápido, de três dias, imersão, aperfeiçoamento. Eu tenho alguns, mas a minha especialização é essa daí. Gostoso, né? É muito bom. Muito legal. E como é que você sentiu essa necessidade de trazer, através de um veículo confiável como o SBT, a informação pro público de casa? Eu recebo muitas perguntas, assim, diariamente no consultório, né? Eu vejo que o paciente, ele tem dúvida. Dúvida do procedimento, muitas dúvidas. E eu recebo muitas perguntas na internet também, né? E a TV, eu acredito que é um veículo confiável, né? Então a informação, ela vem segura, né? E é isso que eu quero fazer aqui hoje, passar informações seguras pro telespectador. E baseado nas perguntas que eu recebo também, diariamente. Exatamente. Por isso que você tem que ficar ligado, tanto no meu Instagram, quanto no Instagram da Paola. Sim. Porque o que você mandar lá, a gente vai passar aqui no ar. Combinado? A gente vê muita coisa na internet, né, Paola? E a gente não sabe até onde tudo aquilo que a gente vê é verdade. E, ó, você recebeu também muitos elogios, que eu tô sabendo, né? Sim. Na sua caixinha do Instagram. Sim. Você tirou foto aqui no SBT e o pessoal já falou, meu Deus, o que a Paola foi fazer lá? É, eu pedi pro pessoal mandar algumas perguntas também, né? Pra gente ter essa interação bacana. E junto com as perguntas, o pessoal manda sempre um elogio. E isso daí enche a gente, né, de felicidade e vê que tá no caminho certo. Admiração pelo seu trabalho. Tem muita gente. Inclusive, tem uma caixinha especial que a gente vai colocar aí, ó, de elogios, né? Sim. Que, ó lá, mais um, sorrir alegre o dia, viver sorrindo transforma a sua vida. É isso que te motiva? E é? Sim. É? Ah, muda a vida das pessoas? Com certeza. Com certeza. Mexe com tudo, né, Miri? Até autoestima. Tem a dor. E a pessoa sai, assim, radiante, né? Quando recebe uma transformação. Tem mais caixinha. Vamos ver aí todos os elogios que a Paola recebeu. Inclusive, essa moça aí, que é a Luana. Conta aí a história, vai, não vou nem falar. Ó, a Lu, eu estive aqui no SBT, no Prosa na Cozinha com a Mira. E ela veio através da Mira. Ai, que legal. E, assim, foi emocionante. Ela achava que o caso dela não tinha jeito. E ela me procurou e eu pude realizar a reabilitação oral dela. Um caso de reabilitação mesmo, né? Então, não é só uma facetinha, um sorrisinho. É um caso mais complexo. E ela, até hoje, ela manda, ela fala e tá sempre torcendo por mim, pela Mira também. Aí, sim, que ela mandou essa mensagem aí. E a gente por ela. Lu, fiquei feliz aí de ver a sua caixinha aí. Porque, realmente, as pessoas em casa, elas, quando veem algo na televisão, né, Paola? Elas sabem que aquilo vem de uma fonte que já foi verificada, né? Já foi estudada antes pra chegar até o público. Sim. Na internet, a gente vê muito, sei lá, antes e depois, casos milagrosos, né? Então, é bem por isso também que eu gostaria que você estivesse aqui pra jogar esse papo bem claro com o pessoal de casa, né? É isso daí. Não tem milagre. Não existe milagre. Existem as possibilidades, o que pode ser feito, o que é indicado, o que é contraindicado, né? E os resultados reais. Certo. E cada caso é um caso. Então, às vezes, eu recebo muita pergunta, tipo, quanto custa? Quanto isso? Me passa, posso fazer? O meu caso dá pra fazer? Então, eu preciso de uma avaliação. Cada caso é específico, é especial. O dente é o único. É, exatamente. Não é? Não somos exata, né? Sim. É um mecanismo todo, né? Funcionando. E pra cada um é de uma forma. E eu tô aqui pra esclarecer essas dúvidas e esse quadro promete. Pra isso, né? Muito bom. Paola, eu quero te dizer que eu tô muito feliz pelo quadro, por você estar aqui, pelo teu profissionalismo. Eu acho que vai ser uma super parceria tua com o SBT, comigo. Então, seja muito bem-vinda mais uma vez, tá? E eu queria terminar mostrando mais uma vez as imagens da clínica, como tudo foi... Você acolheu a nossa equipe lá pra fazer essas imagens muito bem. Tá tudo lá, você trabalhando bonitinho, a recepção, tudo muito bem organizado pra você aí de casa, né, Paula? É isso daí. Então, vamos pro próximo? Sim. Então, tá joia. Obrigada, viu? Até lá. Eu que agradeço. Até. 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 Tchau.